E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um gameplay aqui no canal, sejam todos bem-vindos. A gente tá trazendo bastante gameplay não comentada, então gostaria que vocês deixassem aí, se vocês preferem gameplay comentada ou não comentada, que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, conhece o jogo, não conhece o jogo, deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando e se inscrevam no canal, fortalece demais, ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! E aí 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 Fui às compras Vou buscar os miúdos à escola à hora de almoço e depois sigo para casa para preparar a festa de aniversário do Jason E aí Não trabalhos demais, adoro-te E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Nada como um ducho refrescante. Quase que me sinto acordado. Ainda tenho tempo até a Gresso faltar com os miúdos. É melhor adiantar de trabalho. A CIDADE NO BRASIL Está um belo dia. Se calhar podia arranjar tempo para algum tempo no jardim. IMAGEM Se calhar o fórum Girirão Galerão ểnando Se calhar o fórum Tchau, tchau. 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 É. Ethan. Eu não te pedi para tratares dos pratos. Esqueci-me. Estão no móvel da sala, certo? Sim, não se mexeram desde a última vez que te pedi. Vamos lá. 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 Jason! Desiste! Eu sou o vencedor! Cuidado! Ataca! Ataca! Isto vai deixar o marco! Tiago, Jason! Continua! Vai, Jason! Vai, Jason! Não! A minha fita... Vamos comer, meninos! Vão entrar! Obrigada pela ajuda! Eu tratei dos pratos enquanto estavas a brincar com os miúdos! Sean! O almoço está pronto! Eu vou buscá-lo! Por que é que o chão não está à mesa? Ele devia estar alguros em casa! Sean? O que foi? É o Merlin. Está morto. Está morto. E a culpa é minha. Não é nada, Sean. Claro que tu não tens culpa. Não dava qualquer coisa para ele voltar a viver. Sabe, Sean? Há certas coisas que simplesmente têm que acontecer. Mesmo quando não queremos. Não é justo, pai. Não é justo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Oh, queria ver se encontravam os sapatos para o Sean. Podes tomar conta do Jason, só um minuto? Eu prometo que não me mora. Claro, não há problema. Nós não saímos daqui, pois não, Jason? Vamos, querido. Vamos lá. Vamos lá.